I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be... Fala galera, beleza? Canal Bat Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpite aí pra esse domingão, dia 3 de setembro de 2023. Separei pra essa rodada 13 jogos e no final do vídeo vou deixar dois bilhetes prontos e logo seguido um bilhete bingo pra vocês, tá show? Bom, antes de mais nada pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, galera, já peça sua ajuda aí pra se inscrever aqui no canal Bat Green, ativar aquele sininho que tem do lado pra você tá recebendo notificação de todo o vídeo, conteúdo que eu lançar aqui, e deixa seu like no vídeo também que é muito importante, tá? Seu like ele vai tá fortalecendo demais o trabalho que eu ofereço pra vocês, além de ajudar esse vídeo, chega pra outras pessoas no YouTube, então seu like é muito importante, tá? Vamos em busca de mil likes nesse vídeo, conto com o apoio de vocês. E pra maiores informações sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? Meu número tá na descrição desse vídeo e também vai tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. A partir do WhatsApp eu tô passando todas as informações pra vocês sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola lá dentro do grupo VIP, tá? Corre lá que tá rolando uma promoção nesse mês de setembro, tá? Um precinho aí que cabe no bolso de todos vocês, fechou? Corre lá e me chama no WhatsApp que eu vou responder o mais rápido possível. E galera, pra quem ainda não tem conta lá na Estrela Bet, eu vou tá deixando o link na descrição desse vídeo, e no primeiro comentário fixado desse vídeo, né, eu vou tá deixando aí o link pra você tá clicando e fazendo seu cadastro lá e aproveitar as vantagens dentro do site, né, a Estrela Bet ali, a partir de R$1,00, você já pode fazer um depósito pra poder experimentar, fazer um bilhetezinho, fazer aquela fézinha, né, e a partir de R$10, você já pode tá solicitando seu saque. Então assim, não tem burocracia, tá? Muito simples, fácil. Então corre lá e faça seu cadastro na Estrela Bet, tá? Link na descrição do vídeo e no comentário fixado. E vamos ao que interessa, galera, os jogos que eu separei pra essa rodada aqui de domingo são esses jogos, né, a gente vai ter uma grade muito boa, eu tinha separado muitos jogos aqui quando eu fui fazer a contagem, cara, eu já tinha passado de 30, né, então eu tive que remover alguns. Mas vamos lá, galera, eu vou tentar ser breve aqui pro vídeo não ficar muito longo, tá? A gente vai ter o primeiro jogo aqui, 7h15 da manhã, né, jogo aqui do campeonato holandês da primeira divisão. De um lado a gente vai ter o Thresh jogando em casa contra o poderoso Feyenoord. Esse jogo aí válido pela quarta rodada, né? Na classificação aí, nesse início de campeonato, o Feyenoord tem uma vitória e dois empates, né, não perdeu ainda. E o time do Thresh que tem 3 jogos e 3 derrotas, né, então querendo ou não, no confronto direto o Feyenoord já tem favoritismo, né? E pelo atual momento do Thresh, na minha opinião aí, o Feyenoord tem grande chance aí de conquistar essa vitória, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica, fora vence, Feyenoord pra vencer esse jogo. Segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo, que também tem grande chance aí de bater um golzinho na primeira parte do jogo. Pra cá pra esse jogo eu vou arriscar 2x1 fora. Agora vamos pra mais um jogo, agora a gente vai ter aqui um dos maiores clássicos do mundo, né? A gente vai ter aqui campeonato da Escócia, Premiership, que é a primeira divisão. Jogo entre Rangers e Celtic, galera, grande clássico aí, né, um dos clássicos aí mais disputados aí do mundo. A gente vai ter o Rangers jogando em casa, né, mando de campanha do Rangers. Esse jogo que acontece 8 horas da manhã, né? A princípio aqui, galera, eu até acredito no favoritismo do Celtic, né? Celtic é uma equipe que, na minha opinião, tem um elenco melhor. E nos últimos anos aí, sempre tem ganhado esse campeonato da Escócia, né? Então assim, tem uma soberania ali bem acima do Rangers, né? Mas vamos ver aí nessa temporada 2023, 2024 se vai mudar isso, né? A princípio aqui, pelo fato do Rangers estar jogando em casa, acredito que vai ser um jogo interessante pra ambos marcam, né? Acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir gol das duas equipes e também, quem sabe, assistir uma partida com 3 gols ou mais, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica, ambos marcam. Segunda opção pra esse jogo, a gente pega mais de 2 gols e meio na partida, que também é bem interessante. Pra cá pra esse jogo, vou arriscar um empate de 2x2, talvez um 2x1 Celtic. Agora vamos pra mais um jogo aqui, Campeonato da Suíça Superliga. Vamos ter aqui o Cervete jogando em casa contra o poderoso Young Boys, né? Nossa querida equipe aí do Young Boys. Jogo que acontece 9h15 da manhã, jogo válido pela sexta rodada, né? Nesse início de campeonato aí, o Young Boys, que é o visitante, tá aqui com 2 vitórias e 2 empates, né? 8 pontos em 5º lugar e o Cervete tá em 8º lugar aí com 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, né? Até o momento, 6 pontos. Nesse confronto direto aqui, galera, se a gente for pegar, a gente vai ver que o Young Boys, querendo ou não, tem um pouco de favoritismo, né? Mas na minha opinião aí, pelo fato de tá jogando fora de casa, o mercado de gols aqui acaba sendo mais interessante. Até mesmo ambos marcam, né? Acredito aí que tem grande chance de acontecer. Então a gente vai com a primeira opção, com a dica, ambos marcam, tá? Grande chance aí de bater gol das duas equipes. Segunda opção, a gente pega mais de 2 gols e meio na partida, que também é muito interessante. Pra cá pra esse jogo, vou arriscar 3x1 fora, talvez um 2x1. Agora vamos pra mais um jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League. Vamos ter o Liverpool jogando em casa contra o Aston Villa. Jogo 10 horas da manhã. Jogo válido aí pela quarta rodada do Campeonato Inglês, né? Esse jogo onde o Liverpool vai tá jogando em casa. Até o momento o Liverpool não perdeu, né? Dois jogos aí, no caso três jogos, né? Duas vitórias, um empate e uma derrota. Tá aqui em quinto lugar com sete pontos. E o Aston Villa tá em oitavo lugar aí com seis pontos, né? Duas vitórias e uma derrota. A princípio são duas equipes que tá com um ataque bem efetivo nesse início de campeonato. Mas a defesa aí do Aston Villa é bem mais vazada, né? Então aqui a gente vai ter a oportunidade de assistir pelo menos um gol no primeiro tempo. E no jogo todo, acredito aí que uns três gols ou mais, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica, mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção pra esse jogo, a gente pega mais de dois gols e meio na partida. Pra cá, pra esse jogo, vou arriscar dois a um casa. Talvez um três a um. Agora vamos pra mais um jogo aqui. Agora a gente vai ter aquele famoso jogo das onze horas aí do Brasileirão, né? Vamos ter aqui a vigésima segunda rodada. A gente vai ter o Grêmio jogando em casa contra o time do Cuiabá. Esse jogo, onze horas da manhã, né? Jogo válido pela rodada vinte e dois. E a gente vai ver o Grêmio aí que ainda tem esperança, né? De brigar aí por esse título contra o time do Botafogo, né? Isso porque a equipe tem um jogo a menos, né? Então ela vencendo esse jogo vai a trinta e nove. E pegando esse jogo aí, contra o Cuiabá vencendo aí, vamos supor que vença os dois jogos, né? A equipe iria a quarenta e dois pontos, né? Então assim, ficaria nove pontos do líder Botafogo aí. Já contando com o tropeço do Botafogo, assim, teoricamente, tá galera? Sem contar aí o jogo contra o Flamengo aí que o Botafogo vai ter. Então assim, é um jogo muito importante pro Grêmio vencer. Especialmente que vai pegar o Cuiabá que vem de três derrotas seguidas, né? Então na minha opinião aqui, favorito total pro Grêmio vencer, especialmente em casa, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence Grêmio pra vencer esse jogo. Segunda opção, a gente pega aqui menos de três gols e meio na partida. Acredito que vai ser jogo pra poucos gols. Pra cá pra esse jogo eu vou tá arriscando um a zero casa. Talvez um dois a zero. Agora vamos pra mais um jogo aqui. Vamos ter um jogo bem interessante aqui no campeonato alemão, né? Vamos ter aqui o União Berlim jogando em casa contra o Red Bull Leipzig. Jogo meio dia e meio. Jogo válido aí pela terceira rodada aí da Bundesliga, né? Nesse início de campeonato aí o União Berlim tá 100%, né? Dois jogos e duas vitórias, né? Venceu a estreia contra o Mainz e venceu aí no último jogo fora de casa contra o Darmstadt aí 4x1, né? E o time aqui do Red Bull Leipzig estreou perdendo, né? Pro Leverkusen, mas na última rodada aí conseguiu se recompor vencendo o Stuttgart por 5x1 a goleada, né? Esse jogo aqui tudo indica que a gente vai assistir dois gols ou quem sabe até mais. E o ambos marcam aqui também é bem provável de acontecer, tá galera? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção pra esse jogo a gente pega aqui o ambos marcam, que também tem grande possibilidade de acontecer. Pra cá pra esse jogo vou tá arriscando 2x1 fora, 2x1 por Red Bull Leipzig. Agora vamos pra mais um clássico aqui interessante aqui do campeonato inglês, né? Vamos ter o Arsenal jogando em casa contra o Manchester United. Jogo que acontece aí meio dia e meio. O jogo válido aí pela quarta rodada, né? O Arsenal vai tá jogando no seu território. Nesse início de campeonato aí o Arsenal tá com duas vitórias e um empate, né? Não perdeu ainda, enquanto o Manchester tem duas vitórias e uma derrota, né? Nesse início de campeonato, né? O Manchester tá aqui em décimo lugar com seis pontos e o Arsenal em sexto lugar com sete pontos, né? São duas equipes aí que começaram bem o campeonato, né? O Arsenal melhor ainda que ainda não perdeu, né? No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente vê que tem um equilíbrio total, né? Duas vitórias do Arsenal e três vitórias do Manchester. E com isso a gente vai ter grande possibilidade aí, né, galera? De assistir um jogo com dois gols ou quem sabe até mais. E um ambos marco aqui também tem grande possibilidade de acontecer, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um goi-mei na partida. Segunda opção pra esse jogo a gente pega o ambos marco, né? Que também tem grande possibilidade de acontecer. Pra cá pra esse jogo vou arriscar dois a um casa, dois a um pro Arsenal. Agora vamos pra mais um jogo. Agora campeonato italiano série A. Vamos ter a Inter de Milão contra a Fiorentina. Jogo 1 e meia da tarde, jogo válido pela terceira rodada. Nesse início de campeonato a gente vai dar uma olhada aí. O time da Inter tá aqui em terceiro lugar, né? Com 100%, dois jogos e duas vitórias. E a Fiorentina que tem uma vitória e um empate, né? Estreou aí vencendo fora de casa o Diana por 4 a 1. E na última rodada empatou contra o Lett, né? Em 2 a 2. Nesse jogo aqui, galera, na minha opinião, tudo indica que a Inter vai vencer, né? Especialmente jogando em casa, né? Jogando em casa aí é uma equipe muito forte. Se a gente for ver aqui os últimos dez jogos, são oito vitórias e dois empates, né? Uma equipe aí muito forte no seu território. E tá com a equipe muito boa, né? Lautaro Martínez e companhia ali tem agregado bastante aí a equipe conseguir aí bons resultados, né? Então a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Inter de Milão pra vencer esse jogo. Segunda opção a gente pega mais de meio gol no primeiro tempo, né? Acredito que no primeiro tempo vai sair um golzinho. Pra cá pra esse jogo vou arriscar 2 a 1 casa. Agora vamos pra mais um jogo. Agora a gente vai ter aqui Super Liga da Turquia, né? Campeonato da Turquia e primeira divisão. Vamos ter o Ankara Goku jogando em casa contra o time do Fenerbahçe. O jogo que acontece 3h45 da tarde. O jogo vai ser na casa do Ankara Goku. A gente vai dar uma olhada nesse início aí de campeonato. O Fenerbahçe tá 100%, né? Dois jogos e duas vitórias. Venceu o Gaziantep em casa. E venceu fora de casa o Samzun... Eita! Samzun Spor. Nossa, saiu. Samzun Spor. Venceu esses dois jogos aí na estreia, né? Enquanto o time do Ankara, o Ankara Goku, já fez três jogos, né? Tá com dois empates e uma derrota nesse início, né? A princípio aqui, galera, eu tô bem confiante numa vitória aqui do Fenerbahçe que tá pagando 1,67, 1,70. Mas vamos tá pegando um mercado de gols que é mais seguro, tá? A nossa primeira opção aqui a gente vai com mais de meio gol no primeiro tempo, né? Na minha opinião vai sair um golzinho no primeiro tempo desse jogo. A segunda opção a gente pega fora vence, né? Querendo ou não aí o Fenerbahçe vem de uma sequência muito boa e tem favoritinho pra vencer mesmo fora de casa. Pra cá pra esse jogo eu vou tá arriscando 2x1 fora. 2x1 pro Fenerbahçe. Agora vamos ter aqui três jogos do Brasileirão, né? O primeiro aqui é o Corinthians contra o Palmeiras, né? O grande clássico aí paulista, né? O jogo que acontece 4 horas da tarde. O jogo vai ter o mando aí do Corinthians, mas eu acredito que vai ser um jogo aí bem disputado entre essas duas equipes, né? Se a gente for ver aqui no confronto direto, a gente vê aí que o Palmeiras tem uma soberania, né? São quatro vitórias do Palmeiras e um empate, né? Então querendo ou não aí o Palmeiras tem uma sequência bem legal, mas é clássico que tudo pode acontecer, né? A gente vê essa sequência boa do Palmeiras aí, mas pode acontecer aí de dar uma reviravolta, né? No campeonato o Palmeiras tá na vice-liderança do campeonato, né? 40 pontos, então vai em busca dessa vitória pra não se distanciar do Botafogo. E o Corinthians que tá em 14º lugar aí fazendo a campanha bem mais ou menos, né? Tá aqui com 25 pontos. Tá bem distante, né? Da zona do rebaixamento, né? Distante entre aspas, né? Quatro pontos, né? Mas acredito aí que é uma equipe que vai brincar aqui na parte de cima da tabela, especialmente que tem um jogo a menos do que as demais equipes, né? Nesse jogo, galera, acredito que o melhor mercado que tem é o mercado de gols, né? No confronto direto aí, por incrível que pareça, costuma bater bastante gols, né? Então a gente vai com a primeira opção, com a dica, mais de um gol e meio na partida, tá? Grande chance de bater dois gols ou mais. Segunda opção, a gente pega fora, vence com empate e anula, né? Palmeiras com empate e anula, que também é bem interessante. Pra cá pra esse jogo eu vou estar riscando dois a um fora. Talvez um empate, né? Mas vamos dois a um fora. Agora vamos pra mais um jogo aqui do Brasileirão. Vamos ter aqui o Fluminense jogando em casa contra o time do Fortaleza. Jogo quatro horas da tarde. O jogo vai ser no mando do Fluminense, né? E a gente vai ver aí na classificação que o Fluminense tá em quinto lugar com 35 pontos e o Fortaleza que tá embalado, né? Fortaleza tá aqui em nono lugar com 32 pontos, né? Venceu o Coritiba, venceu o Internacional e venceu o Santos, né? Então, assim, três jogos e três vitórias aí. E sem contar o jogo também da Sul-Americana, né? Na Sul-Americana a equipe conseguiu aí eliminar o time do América, né? Vencendo os dois jogos, né? Venceu lá em Minas por 3x1 e jogando em casa venceu por 2x1, né? Então o time tá numa sequência de cinco vitórias seguidas, né? Então isso aí o Fluminense tem que abrir o olho, especialmente que o Fluminense aí fez um jogo aí na Libertadores, o que querendo ou não o técnico pode querer poupar jogadores ou não. Isso aí a gente só vai saber aí um pouco antes do jogo começar. Mas na minha opinião o melhor mercado que tem aqui é o mercado de gols, né? Então a gente vai pegar aqui a dica mais de um gol e meio como primeira opção. A segunda opção a gente pega casa vence com empate anula, né? Fluminense com empate anula aí também é bem interessante. Placar pra esse jogo vou arriscar 2x1 casa. Agora vamos pra mais um jogo aqui do Brasileirão. Vamos ter o Bahia jogando em casa contra o time do Vasco. Jogo 6h30 da tarde. O jogo vai ser lá na casa do Bahia, né? Bahia jogando diante de sua torcida. Na classificação as duas equipes tão muito mal, né? O Bahia tá aqui fora da zona do rebaixamento, mas apenas pelo saldo de gol, né? Que tem a mesma pontuação do Santos, né? 21 pontos e o Vasco que mesmo vencendo esse jogo continua na zona do rebaixamento. É uma situação bem complicada, né? Tá com 16 pontos. Vencendo vai 19, então continua aqui, né? A esperança do Vasco é que tem um jogo a menos, né? Então vai em busca aí de quem sabe conseguir aí uma vitória nesse jogo que resta. Que é contra o América Mineiro, que é a equipe de assim confronto direto aqui da zona do rebaixamento, né? Esse jogo aqui, galera, na minha opinião, ele tá muito interessante pra ambos marcam, tá? O Vasco mesmo jogando fora de casa vai em busca dessa vitória mais do que nunca e o Bahia a mesma coisa, né? Bahia jogando em casa é uma equipe muito forte. Então, como a gente tem aqui o ambos marcam como uma entrada bem provável, a gente vai pegar uma entrada mais segura, vamos dizer, né? Que é o mais de um goi e meio na partida, tá? Nossa primeira opção aí, mais de um goi e meio na partida. A segunda opção a gente pode arriscar aqui o ambos marcam, que também é bem interessante. Placar pra esse jogo, galera, eu vou arriscar um empate de 1x1. Talvez um 2x1 Vasco, tá? Mas vamos empatezinho de 1x1. Agora vamos pro nosso último jogo. Vamos ter um jogo bem interessante aqui no campeonato dos Estados Unidos, né? A MLS. Vamos ter aqui o Los Angeles FC jogando em casa contra o Inter Miami de Messi e companhia, né? Jogo 11 horas da noite. Los Angeles FC vai estar jogando em casa. Na classificação a gente vai ver o Los Angeles FC. A gente vê o time na vice-liderança do campeonato. Tá completamente garantido aí nos playoffs aí, né? Do campeonato aí dos Estados Unidos, né? Vai disputar as oitavas. Enquanto aqui na conferência, né? Que são duas conferências, né? A conferência oeste e a leste, né? Então assim, o Los Angeles tá na conferência oeste. E o Inter Miami na leste. E o Inter Miami aí, infelizmente, tá aqui embaixo. Tá numa situação bem complicada, né? Tem que pontuar bastante aí pra poder ainda ter chance de brigar aqui. Pelo menos por um 16 avos de final aqui, né? Desses playoffs. Então assim, precisa mais do que nunca dessa vitória. E uma vitória fora de casa contra o Los Angeles FC seria bem interessante. Esse jogo aqui, galera, tá com cara de ambos marcam. E também pra sair três gols ou mais, né? Especialmente que são duas equipes bem ofensivas. Então a gente vai com a primeira opção com a dica, ambos marcam. A segunda opção aqui, galera, a gente pega mais de dois gols e meio na partida, que é bem interessante. Pra cá, pra esse jogo, eu vou tá arriscando 3x2 fora. 3x2 pro Inter Miami. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui pra esse domingão. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, que é o principal. E agora eu vou tá deixando pra vocês aqui os bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o nosso primeiro bilhete é esse daqui, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aí pra essa rodada de domingo. A gente vai com três jogos. Primeiro jogo que a gente pegou aqui, Liverpool contra Aston Villa. Colocamos aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Segundo jogo, campeonato alemão. União Berlim contra Red Bull Leipzig. Mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Fluminense contra Fortaleza pelo Brasileirão. A gente pegou aqui, Fluminense vence com empate anula, pra dar aquela segurança extra. Nosso bilhete gerou um mod final, galera, de 2x3. A gente simulou com 100 reais pra ter um retorno potencial de 203,70 reais. Esse bilhete, acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos pro nosso segundo bilhete, que é esse daqui, ó. Segundo bilhete pegamos mais três jogos. Primeiro jogo, campeonato da Suíça. Jogo entre Cervete e Long Boys. A gente pegou aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Segundo jogo, Brasileirão Série A. Grêmio contra Cuiabá. Colocamos Grêmio vence com empate anula. E o terceiro jogo, campeonato dos Estados Unidos. A famosa MLS. A gente pegou Los Angeles FC contra Inter Miami. Pegamos aqui mais de meio gol no primeiro tempo. Esse bilhete gerou mod final de 2x2. A gente simulou aqui com 100 reais, pra ter um retorno potencial de 202,04 reais. Esse bilhete, acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade pra esse domingão. Agora vou tá deixando pra vocês aqui nosso bilhete bingo, né? E o bilhete bingo ficou assim. A gente pegou cinco jogos no nosso bilhete bingo, né? Primeiro jogo aqui, campeonato inglês. Jogo entre Liverpool e Aston Villa. Pegamos mais de dois gols e meio na partida. Outro jogo do campeonato inglês. Jogo entre Arsenal e Manchester United. A gente pegou mais de meio gol no primeiro tempo. Terceiro jogo, campeonato italiano Série A. Inter de Milão contra Fiorentina. Pegamos aqui Inter de Milão pra vencer. Aí o quarto jogo, campeonato brasileiro. Corinthians contra Palmeiras. Mais de um gole e meio na partida. E o quinto jogo, mais jogo do Brasileirão. Bahia contra Vasco. A gente pegou mais de um gole e meio na partida também. Esse bilhete gerou mod final de 5,83. A gente simulou com 50 reais, pra ter um retorno potencial de 291,95 reais. Esse daqui é o nosso bilhete bingo, tá? Ficou um bilhete bem elaborado. A gente focou bastante no mercado de gols. Tirando a exceção aqui do jogo da Inter de Milão, que a gente pegou vitória, né? Mas os outros quatro jogos aí, focamos no mercado de gols, que é bem mais seguro, né? Vamos em busca aí desse Green aí, pra poder dar uma alavancada na nossa banca. Fechou, galera? Enfim, finalizamos mais um vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. E compartilha o link também desse vídeo aí nas suas redes sociais. Assim você vai estar ajudando bastante aí a divulgar o conteúdo aqui do Bet Green. Fechou, galera? Um forte abraço a todos vocês, um domingo abençoado pra você, pra toda a sua família. E que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui! Fui!